oração forte a deus afrodite para atrair seu amor verdadeiro te convido a orar comigo esta oração em nome do pai do filho e do espírito santo amém você também pode nos ajudar com qualquer valor na nossa conta bancária que está na descrição do vídeo afrodite é uma deusa do amor da beleza da sensualidade e da fertilidade ela é conhecida por sua beleza incomparável e sua influência sobre a vida humana e divina suas histórias e mitos são repleta de intrigas paixões ciúme e traições e sua presença é sempre marcante nos relatos da mitologia grega a oração afrodite pode ser uma forma poderosa de invocar sua ajuda e proteção em questão de amor e relacionamento além de celebrar sua beleza e grandeza divina afrodite é uma das deusas mais conhecidas simbolizando o amor e a beleza e a fertilidade ela é retratada como uma figura sedutora e poderosa capaz de conquistar o coração de qualquer pessoa vamos começar a oração minha rainha eterna da beleza sedução e amor ó deus afrodite você que encanta seduz e conquista minha poderosa e amada afrodite você é a deusa do amor da beleza da sensualidade e da fertilidade faz nascer e brotar em mim o encanto da sedução se encante por minha essência meu cheio e consiga atrair olhares por onde eu passar deus afrodite protetora de todos os seus amantes tu tem uma beleza única muito vaidosa sedutora encantadora e vingativa que eu consiga quem eu desejar e também conquiste o que eu precisar eu prometo a minha amada afrodite que vou orar por você até que você atenda meu pedido e te dar meu amor fiel a você afrodite confio no seu poder e sedução e sei que você tem o dom da atração minha rainha deusa afrodite como hoje e sempre será eu decido e comando pelo poder de afrodite a deus afrodite a deus afrodite que eu desperte a essência da sedução deixando assim hipnotizado qualquer pessoa que por mim passar e eu desejar quero ser a atração a sedução o encanto e o amor por onde eu que assim seja assim está feito ao finalizar a oração forte afrodite é importante lembrar que a conexão com sua energia divina pode trazer benefícios para a vida amorosa ao invocar sua ajuda e proteção podemos nos sentir mais confiantes e seguro em nossos sentimentos e emoções a oração forte afrodite é uma forma poderosa de se conectar com sua energia e trazer mais amor e paixão para a vida que a benção e proteção de afrodite estejam sempre presente em sua jornada amorosa comente o que você achou do nosso conteúdo para o youtube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando deixar o seu gostei porque é muito importante compartilhe com seus amigos se você não é inscrito inscreva-se e ative o sininho para receber notificações novos vídeos